Oi pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula pelo grupo Saber Mais. Meu nome é Carla Simões, sou do blog Sabor de Mel Artesanato. E hoje eu estou ensinando a vocês a fazer essa maletinha, que vocês podem decorar com o tema que vocês quiserem. Aqui eu fiz a minha, com o tema de Páscoa, fiz esse coelhinho com a cabecinha fofinha, com a barrinha de chocolate. E eu utilizei para essa peça os modeladores da Drissol Artes. Para fazer a cabecinha, eu usei o kit bochechas, que é esse aqui. Eu usei esse aqui, que é o grandão. Ele já tem a bochechinha formada, então eu não preciso de bolinha de isopor. A minha peça já fica modeladinha com esse formato aqui, de bochechinhas. Para as patinhas, eu utilizei o kit de corações, que são três tamanhos. Eu usei esse aqui, que é o pequenininho, para fazer as patinhas. E para a barrinha de chocolate, esse aqui, que faz parte do kit guloseimas. Tá? O modelador na forma de chocolate. Aqui como ela ficou. Tá? E vocês podem decorar como vocês quiserem. Vocês podem estar fazendo ovelhinha, podem estar fazendo o coelhinho. Usem a criatividade de vocês. Aqui, para o acabamento, eu usei linha pompom. Que eu achei que dá mais um charme na peça, sabe? Ficou mais bonitinho. Essa aqui é a que eu ensino no vídeo. E eu ainda não finalizei ela, né? Eu vou decorar ela com o tema do Dia das Mães. E essa aqui é a que nós iremos aprender. Com modeladores da Driz Sol. Curtam a minha página no Facebook, Sabor de Meu Artesonatos. Me sigam no blog. Curtam também a página da Driz Sol. Tá? E fiquem por dentro das novidades. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês gostem. Vou ensinar agora a estampar o EVA. Vamos pegar um pedaço de EVA. Da cor que vocês quiserem. Aplicar cola branca. E espalhar com um rolinho. Vamos pegar o tecido. Colocar sobre o EVA e esticar. Colocar com as mãos mesmo. Deixar bem esticadinho para não erugar. E aí é só esperar secar e ele vai estar pronto para uso. Eu já passei o meu molde da maleta para o papel Paraná. Que é esse papelão aqui. Tá? Esse papelão, ele suga muita cola. Então, para isso, nós vamos forrá-lo dos dois lados com a fita crepe. Vou pegar a fita crepe. Passo aqui. Se tiver aquela fita crepe mais larga, melhor ainda. E vai mais rápido. Como eu não tenho, eu estou usando essa fininha. Essa é a parte chatinha. Encapar com a fita crepe. Eu vou encapando a minha aqui e já volto. Voltando, então, eu já encapei todo o meu molde com a fita crepe. Aqui, eu já recortei duas tiras do meu EVA encapadinho com tecido, tá? Eu usei o EVA rosa e encapei com tecido rosa com bolinhas de marrons. Aqui, eu tenho uma tira que ela mede 50 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura. E a outra mede 50 centímetros também de comprimento e 6 centímetros de largura. Aqui, a cor do meu EVA é um rosinho. Então, eu vou pegar o mesmo EVA que eu usei aqui e vou colar o meu molde, esse meu molde aqui, utilizando a cola instantânea. Vamos aplicar a cola instantânea aqui no molde, bem na pontinha, no meio também. E agora, eu vou colocar aqui, em cima do meu EVA. Pressiona um pouquinho, deixa eu dar uma secada. Lembrando que eu vou encapar só um lado do molde, tá? O outro lado vai ficar sem encapar por enquanto. São dois moldes, um para cada parte da maleta, né? A parte de cima e a parte de baixo. Então, aplico a cola instantânea. Pressiona um pouco. Aguardo secar e vamos recortar. Eu vou recortar a minha aqui e já retorno. Já recortei as minhas peças, ó. Encapei só de um lado, o outro lado ainda não está encapado. Recortei o EVA bem rente, ó. Ao molde. E agora, vamos reservá-lo um instante. E vamos colar as nossas tiras no zíper. Esse zíper, ele mede 50 centímetros. Vamos começar pela tira mais grossa. Com a cola quente. Vou passar a cola quente aqui no meu peixe e clé. Ou zíper. Lembrando que eu tenho que deixar o espaço para o zíper correr. Assim, ó. E quando eu for abrir, ó. Quando eu for abrir, ele poderia correr, ó. Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se tá ligado. Esse tá bem coladinho, agora eu vou colar a outra tira, a mais fina. Se vê que tá vazando um pouco de cola, já usa o palitinho e tira o excesso. Senão o acabamento fica horroroso. Não espera secar pra tirar o excesso. Não espera secar pra tirar o excesso. Passa a cola bem na pontinha do fichiclé. Deixa eu ver se não agarrar no zíper. Meu ficou com um defeitinho aqui ó, porque vazou a cola e eu não vi, não tirei na hora. Depois eu vou ter que limpar, porque fica muito feio o acabamento. Deixa eu colocar mais cola aqui ó. Vou colocar mais aqui. Então, agora que eu já colei o meu zíper, eu vou dobrá-lo ao meio, pontinha com pontinha. E com a ajuda de uma caneta, eu vou fazer uma marquinha aqui e outra marquinha do outro lado. Vou pegar o meu molde, vou dobrá-lo ao meio, vou encaixar ele certinho no meu EVA e vou fazer uma marquinha aqui ó, pra saber onde que é o meio. Faço a mesma coisa no outro, coloco aqui certinho. Agora nós vamos colar com a cola instantânea. Lembrando que essa parte rosa é a parte de dentro da maleta, a parte de fora nós ainda não encaixamos. Então, eu vou pegar aqui onde eu marquei e aqui onde eu marquei na maleta e vou colocar a cola. Vou colocar a cola aqui, na pontinha. Vou pegar a minha maletinha e vou encaixar ó, a pontinha azul da caneta onde eu marquei a outra pontinha azul. Vou colar. Deixa eu segurar um pouquinho pra colar. Assim. Pontinha com pontinha. A gente vai colar isso aqui no papelão. E aí vou aplicando cola aqui. Passando a cola aqui em todo o meu papelão. E no EVA também. E vou colando. Assim. Tem que ficar bem rente ao papelão. Não pode ultrapassar. Não... Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto